Antes de qualquer coisa, precisamos dizer Estamos juntos E isso não é só agora, é sempre Estamos juntos nos momentos felizes, nos desafios, nos sonhos, nos planos da sua família E claro, estamos juntos também nos momentos difíceis Estamos juntos nos momentos felizes Estamos juntos porque juntos construímos uma história de mais de 50 anos Cuidando do que é importante para você, para a sua família Porque o que importa para nós é a qualidade de vida, o bem-estar e o respeito ao ser humano Tudo isso que construímos juntos só foi possível porque você sempre soube da importância de agir no presente Para viver bem hoje e no futuro Por isso estamos aqui para dizer que nossa equipe segue trabalhando para melhor te atender Mas sempre respeitando todas as normas de combate à disseminação do novo coronavírus Os atendimentos presenciais estão suspensos Mas seguimos cuidando de você, de sua família, dos seus sonhos e planos Só que diretamente de nossas casas Oi gente, estamos juntos nessa luta Juntos nessa luta Juntos somos mais fortes Essa luta é de todos nós Essa luta é de todos nós Então fique em casa cuidando de você e de quem você ama Cuide de quem você ama Cuide de quem você ama. O importante é o seu bem estar. Cuide-se. Cuide-se. Saúde em primeiro lugar. Tudo isso vai passar. Vai passar. Isso tudo vai passar. Fique em casa. Um por todos e todos por um. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Nos vemos em breve. Devemos cuidar de quem a gente ama. Até breve. Nos vemos em breve. Nos vemos em breve. Nos vemos em breve. Estamos juntos. Até que esse momento difícil passe e vai passar, você pode continuar em contato conosco, utilizando nossos canais remotos e pelos serviços no nosso portal. Então, lembre-se. Seu bem estar é o que mais importa. Fique em casa. Cuide de sua saúde, da sua família, da sua vida. Daqui, nós continuamos trabalhando para vocês. Nos vemos em breve. Afinal de contas... Estamos juntos. Tchau. Tchau. Tchau.